Vou lutar aqui em cima, você tá luteando embaixo? Meu irmão, chegou? Eu achei que ela viesse só pra... Pra gente ir O galpão tem um capa 2, se você quiser Qual é o melhor punho? Inclinado ou punho reto? Na qual que vai ser mais usado? Não alguma coisa? Não é ruim? Eu sou assim. Eu vou pegar uma garota Eu sou assim. Eu vou pegar uma garota Detens que não esparam daqui, uma garota aqui, né? Onde não é? Carregador de pistola Carregador de pistola Esse jogo o loot está ruim Carregador de pistola Ainda não tem nada. Pô, acho que não tinha nada. Chão limpo da... quase todas as caras. Ainda não tem nada. Eu tenho dois ou um bebido? Não tem nada. O bebê senta aí. Dentro do galpão. Ah, só tem um galpão. Vou matar o carro. Quer mini? Quer uma mini? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Tem um robobuzes aqui. Tem que deacar esse jogo de novo. Tem um compensador aqui pra tu. Tu arrumou alguma arma automática? Não tem nada. Mas pra tudo, né? Deixa eu cobrar. Não tem nada. Eu tenho quase certeza. Eu tenho certeza. A configuração de 200 metros saiu já ou... Quando começa o jogo sai? Pegou o capa dois? Pegou o capa dois? Quero não. Tô de... Tô de AK. Eu prefiro... Outra arma aí, velho. Eu quero. Tô... Só pra ele. A rampa tá montada? Vou pegar então. Eu acho que foi. Toma. Tá em cima? Peraí. Saiu já. Desceu tudo. Tira a ponta do arraçador. Parece que é. Tira a ponta do arraçador. Parece que é. Colete um. Colete um. Colete dois. Não. Se tu ver sobrando, me fala. Vou letta o carro. Notebook. Ah, olha. Não. É a M16. Eu já tenho. Na quarta eu pego. Então me dá. Que hora? Não. Não. Cadê? Pô, tô com pouca munição. Vou pegar ela. Cadê carregador ampliado? Algum carregador, alguma coisa. Me fala. Pô, deixa um silenciador aqui. É. Já peguei. É, tu tá com... Eu tô com dois silenciadores. Toma um. Dá um pouco de munição ali. Valeu. Tem mira longa? Tem bunda da M4? Toma. Pega aqui. Aqui. Pode. Joguei. Carregador ampliado. Pode. Joguei. Pode. Amor. Pô, tu não viu onde eu tava, cara? O que que eu joguei mesmo? Tu não lembra? Por aqui que eu joguei. Por aqui que eu joguei. Por aqui. Joguei. Ela não tá mais não. Não tá mais aqui não. Não tá mais aqui não. Não, da outra vez eu achei. Aquela aqui, ó. Não? Não. Ela sumiu no chão. Não. Não. Joguei, porra. Sertura absoluta. Não. 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 De outra vez eu voltei e achei. Achei pra tudo. Não. 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 Porra. Não. Porra. Tá com a mira longa? Quanto ou cem, tá? Não, não. 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 O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Azão verde eu já fui. Já fui aí. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acho Não vejo o maluco daqui Miralonga não tem Vou lá não Melhor que a outra Vou botar os vencedores na outra Olha Cadê o maluco que tá me atirando? Quem? Tô ouvindo tiro aqui Tá ligado, tá ligado, tá ligado Será que eu consigo lutear alguém? Tá ligado Aí não Tô 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 Eu não sabia que o cara estava ali É porque estava vindo o tiro Não, estava vindo o tiro Do lado esquerdo, do lado de trás Peraí Peraí, rapaz Mas eu não estou, cara Tu que deu mole Peraí Que eu já falo contigo Toma Oi Aonde? Campo de tiro? Tem uma galera indo para lá Eu acho Tem Vambora, embica aí Vamos limpar a área Cai na ponta de lá O que mais droga Tem uma droga Acho que eu estou indo aonde? Aonde? Na casa Pistola 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 Tem um x8 aqui botando na minha sala Vou te ajudar, corre pra cá Vem pra cá cara, onde eu to? Estão correndo lá pra trás Os dois foram pro outro lado, vem pra onde tu tava Vem pra onde tu tava Vem não porra, me deu a volta Aonde? Cadê o outro? Vou lá, vou lá, vou lá Vem na cabeça Nem viu de onde, nem viu de onde, nem viu de onde Não, ainda não Derrubei Estou ficando sem munição Mas que o maluco tá aqui Pronto Ganhei Ganhei Matei um Na merda, a gente ainda mata os caras Eu tenho um kit por aqui, vem Por sorte Pega Caraca Caraca Amor Ainda ganhei uma trocação ainda Aonde? Aqui ó Caraca Merda Caraca Cara, a gente só morreu porque a gente achou que não tinha mais ninguém Senão a gente pegava lá, a gente se escondia Eu ouvi de onde o maluco atirou Eu fui no lugar certo, porque eu ouvi de onde ele atirou Mas de qualquer forma, o outro tava dando a volta, mano Ia me pegar de qualquer jeito Tinha, pô O outro veio pela direita Por trás da casa, meu Deus Mas quem me matou foi o maluco de frente mesmo Mas sabe que roupa que você vai, meu amor? Vai com o outro, você tem um monte de vestido bonito Vai com aquele vestidão que é novo também Vamos sair? Vamos sair? A meblina Vou sair Onde? Foda Já saí, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Acabou indicar já. Obrigado. 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 Caraca, muita gente caindo aqui Peguei ele aqui, tá indo pro lado, tem pra toda a direção aqui, aqui, aqui Vamos pegar a arma Vamos pegar a arma Pô, tu era o homem que tinha arma Play Deixa eu abrir pra live pra ver Bora sair Bora sair Tá com o que? De delay 10 segundos? Tá com o que? De delay 10 segundos? Tá com o que? Não sei Não sei Obrigado. Caraca, chacina um baile funk e deixa sete mortes no Rio. Onde é que é isso? Salgueiro. É uma operação, depois que mataram um policial, fizeram uma operação lá, mataram sete. Obrigado. 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 A gente vai fechar isso aí. Vou luchar essas pedras no que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colete um aqui, se quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. É aqui em cima e peguei uma bebida Tudo chocado do lado aqui não, né? Ah, já tudo no mochilador Ah, uma M4 agora pra mim Ah, mas eu mais gosto Podia vir, né? M4 Agora, ele vai vir, né? Desculpa, agora eu vou tirar o Esso PH Não fico lá, né? Tem, né? Bem, não dá uma olhada Bom, tá? Não é menos que o avião A CIDADE NO BRASIL Estilo A2 Não sei se uso SKS e clássico Estou com uma M16 e uma AK Estou com uma M16 e uma AK o telhado da esquerda estou aqui no telhado da esquerda a preferir o pato espera ai cara acho que eu tenho muita munição também espera ai cara acho que eu tenho muita munição também agora eu pegaria a SKS eu tenho punho eu tenho M4 e M16 está aqui bem na entrada eu tenho um carro de socorro desce com o carro de socorro e aqui vai Eu vou sair também, vou levar o Arthur em uma festinha lá na igreja da minha mãe. Eu vou levar o Arthur em uma festinha lá na igreja da minha mãe. Eu vou levar o Arthur em uma festinha. Eu vou levar o Arthur em uma festinha lá na igreja da minha mãe. Eu vou pegar a mini. Eu vou levar o Arthur em uma festinha. Eu vou levar o Arthur em uma festinha lá na igreja da minha mãe. Eu vou levar o Arthur em uma festinha lá. Caralho 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 Vamos lá lutear, mano. O kit aí tem tudo. Toma o kit aqui, caro. Tá aqui no chão, pega. Aqui, ali. Cadê o carro? Nem lembro do carro. Vai correndo. Não lembro onde é que tá, onde é que tá. Pô, tá tendo tiro aqui do lado. Pô, não tô achando não. Aqui tá luteando aí, eu procurando o outro. Legal. Não. Eu não vou lá não, cara. Porque eu não sei onde tá, eu vou tomar tiro. Se eu tivesse colher de 3mm, vale a pena, né? Ah, tem nada aqui. Tem nada aqui. Cadê os caras? Tem muita munição aqui, mano. Tem aqui no chão, onde eu tô. Tá distante. Pode pegar. Tá cheio de granada, mano. Tá que tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei onde tem gente lá aqui. Tchau, tchau. Pau! Pô, tá sem munição de AK, ó merda Sem munição pra ela Tem alguma? Nada, eu vou lá buscar Não me dá ele aí, pô, tu tem? Vai pra casa Pô, não tem arma de comissão nenhuma nesse Não gosto não Tô com um colete aí, peguei Mas fudido quanto? A mesma coisa desse aqui Ó, tem aquela Eu tô chegando por aí não Tá Já é, ó Beleza Lembre de estrada mais um pouco Tem que ir Obrigado Não tem que ir pra bater aqui não Vamos lá no lugar Tem que ir pra casa nascer, pô Essa parada é uma parada ali, ó Olha essa verde, é uma amarela que eu marquei Tem que ir pra comissão judicial Que clica Conce Eu tô ou não tem anexo Tamo ho Mais um comissão Tranqueродa, hein? Tipoose Até o termo Comissão 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 Já Comissão 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o colete dele? O que é o colete dele? O que é o colete? O que é isso? 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 AQGEH! Continue a nossa mão! Mas é matinho do caramba, mano Fui Valeu, valeu